É uma corrida de boa Eu vou ficar correndo de boa aqui né? Não vou forçar nem nada Sem pressão, sem pressão, só tem que ganhar Senão o Plá vai mudar um recado lá né É porque você queria? Não, vai ter que ir lá na regra Calma Tá a Porsche Cup rolando agora Não tão Ali eu tomei a penalização Bom, nossa ai gurizada, boa noite a vocês Valeu bosta, boa noite Valeu bosta, boa noite Boa noite Boa, tá fechando a Porsche Querente ligar o portinho aqui Vai ser nosso Vai ser nosso Vai ser nosso Vai ser nosso Ops Boa Tô com uma penalidade Usei aquela tática ali, ô Alisson Qual? Freio de mão É o Freio de tarde Freio de mão sabe? Sei Nossa, tá horrível Tão forte Tão forte Nossa, tá horrível Tão forte Tão forte Tão forte Tão forte Tão forte De boa, de boa Deu um pouco mais cedo que eu Esse aqui eu tenho que frear um pouco cedo Porque essa tune aqui tá 100% de freio, entendeu? Não tá com 100% e lá vai a cacetada que as do Rafa tem Daí é foda Direto os cara me batem porque eu tenho que frear antes O que é isso aí? Não, pode ir, pode ir Não, eu tô te perdendo muito É, eu sei quem me matou até agora Ele só pegou o seu lado Ele só pegou o seu lado Ele só pegou o seu Só isso Ele pegou, tá batendo alguém? Não, eu cortei o caminho Não, eu cortei o caminho Tô no carro daqui, mano Uh, ganhou pra ele Tô entrando a pista que eu tô meio punição Ah, então mano É É Agora eu vou jogar de medalha Tá brincando agora Tá brincando agora Pô, aí sim, hein Já coloquei a camiseta Fiquei no controle Mas olha, cara Camiseta no controle Vou colocar a camiseta É igual o Rambo que vira o chapéu Igual o Falcão que vira o chapéuzinho É É É, é claro Também pode tocar É É É que isso até é a galera denunciando a idade, velho Aí eu segurando o meu Porsche no espalhar onde eu jogar pra fora da pista e dir Boa Boa Eu nunca escondi a idade, Rocha Tenho orgulho de ter nascido naquela época Não sou o Nutella, como diz a turma É os guris É É É Época que tinha filme bom Música boa Tudo era bom Paca do caralho, né Segurou ali em cena Qualquer que você mais gostava da época? Emanuele? Era em cena Ah, aquela época... Aquela época não Emanuele era nova ainda Aquela época era Silvia Sante Ai, fodeu Silvia Sante era... Tinha até um pedacinho da titiolina Achei que ia ficar fora da pista manael Deixa um escasinho aqui, Verstappen Eu... Joguei passar Foi de pausa de novo, cara Fedipe Deixa meu pedacinho de pista, Verstappen Dividi a curva da chuva em Jogar rolê da roupa É foda, não tem como, né, mano? Se quiser passar, passa pela brita. É. Como é que é que dizem? Se não é mato, é pista. Debre é pista, mato é zebra. Vira pra direita ou vai pra esquerda? Eu diminui já ali porque nas duas últimas vezes eu já tomei. Na última que eu passei ali ele deu o aviso, eu falei, opa, vou segurar aqui. Nossa, muito ruim essa entrada da reta. Nossa, minha também, meu Deus. Você ficou no limite. Não sei se vocêrai. Não sei se você fez, vai. Ah... Maple caiu. Kitor, não. Quem? Maple. Maple Valley. Nossa! nossa quase nossa levei 10 10 0 10 ali ó perdi tempo e levei 0 10 é impossível vai para baixo ali é muito liso né velho e agora eu aceitei uma vez a primeira coisa o finalizar e o o o o o o o É difícil pegar o seninha da BMS É o procheira nosso, o show vai foda Vale show Lembra lá o show que ele deu na BMS? Levei 50 agora, só pelo toquinho ali com o Guilherme Eu tomei 06 Pelo toque ou pela saída de pista? Boa pergunta, eu tomei 06 Apareceu os dois ali dentro do céu Eu tomei justamente porque você foi pra fora da pista Parece que eu tava andando de esqui ali O jogo deve ter considerado que eu te coloquei pra fora da pista É Rafa, a porcheira ta daquele jeito Ui, quase foi embora Quase eu e você Daí quem vem ali pra festa Ali ó O que é o cara? 7 segundos de pressão Aqui vocês me façam Eu vou tomar onde ele está Aqui Pô, o pneu vai ficar no limite né? Nunca dividi essa câmera Que isso que eu falava, é o primeiro que o pneu Ainda não Boa Ainda não Garo, tia É que na verdade não da pra dividir a curva com a galera que tá que joga no Law Online, né? É amigo, a gente brinca. Normalmente os caras chegam na reta e já te jogam pra fora. O mínimo que acontece ali é... Eu fiquei pensando assim, o Drey vai se matar na curva. O hotel é perigoso. Que bonitinho as dois. O lobby público é perigoso até quando você está ultrapassando o cara. É, o cara joga em cima de você, pô. Você não está nem aí. Só pega e diz desculpa, viu? E aí, para ou não para, velho? Nossa, tá indo. Tamo indo? O meu amarelou agora. O meu amarelou agora. Seu homem nunca parou na chuva. Eu acho que eu vou parar, porque eu acho que as duas últimas voltas... Apesar que não... A oito já é... Mas daí não vai dar pra dividir curva. Não dá, pô. Não dá com o pneu desgastado. Dá, pô. Quem tiver pra fora, você deve... Quase... Quase fui embora ali já. Passei em cima da zebra. Passei em cima da zebra. Cuidado, hein? Pode ir sossegado. Perdi tempo e levei 0,30, hein? Com três voltas, o pneu dura amarelo. E aí, eu vou te... Vou te macio agora. Não, 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 não. e fizeram uma saída não tem problema o olhada o robô assim quando é todo o box eu vou perder muito vamos ver se a estratégia do alisson vai ser boa se vai ser ruim eu já vou me despedir aqui e peço desculpa se eu matar alguém cara eu acho que não muda nada com o Porsche é muito de boa ser brigado na chuva tentei fazer isso aqui pra ser que foi insuportável indirigível mas acho que 8 voltas ele vai, acho que 9 voltas acho que não fizemos 11 em suju com ele e o Rafa termina 100% ah não, mas o Rafa faz uns 10 voltas a mais que a gente também não, eu fiz junto com ele, cara ah, eu já fui embora mas isso era incertibilização né foi mal, foi mal estou sem pneu quanto tá aí Alisson vamos ver aqui P 70 os traideiros aqui tá 60 tá melhor comer ainda achei que ia tá pior o Guilher tá tenso quietinho agora a ver a deal mais redondado olha esse ando em desculpa R$ 66,00? Obrigado. Última volta. Nossa, foi lá no estádio. Olha as bolas. Temos um novo cena aqui, parece. Felipe tirou um pia, pegou um maluco de perverte que... Tem nada. É um novo ceninha da BMS. Não deu, né? Não deu, né? É, se eu não escapasse naquelas duas... É, se eu não escapasse naquelas duas... Zebra que tinha ali, eu acho que... Eu acho que... Talvez conseguiria brigar um pouquinho com a rocha. Mas não deu. Perdi duas posições. Tchau, tchau, tchau.